O que prevê são salas comerciais, só que ao invés de divisórias são quartos, quartos fechados. Meninas que estão ali, que o cara pode subir e escolher, ou ele pode olhar no site e escolher, ah, eu quero a fulana, deixa marcado com ela. Aí foi isso que fez eu virar a parte mais ainda, vamos dizer, o sexo mais ainda intenso, e aí que eu me descobri ninfo mesmo e eu embarquei nesse mundo. E aí, tipo, alguém falou pra você que você é ninfomaníaca ou...? Não, a quantidade de pessoas era tão grande, tão grande, que se eu não fosse ninfomaníaca eu ia ficar louca. Não ia dar conta. Eu ia ficar louca, assim, louca no sentido de falar, nossa, eu não quero nem mais ver um homem, porque era muita gente. Eram 60 clientes por semana, era sempre muita gente, porque todos queriam ficar comigo, todos, todos, e era só uma pessoa. Então, fisicamente, você não ficava cansada? Eu, por incrível que pareça, até eu me cansar, de 2010 a 2014, eu só fui me cansar final de 2014. Eu fiquei quatro anos vivendo intensamente sexo. Passada! Porque eu era realmente muito ninfo mesmo, eu vivia o sexo. Eu descobri esse meu lado, eu queria transar com os clientes, eu queria sair do atendimento e ficar com um boyzinho que eu pegava, a gente saia junto com uma menina, a gente ia pra casa de swing, sabe? Os peguetes que não eram os que pagavam, eram os por fora. Eu vivia muito sexo, muito mesmo. E eu achava isso mó divertido, assim, fazer acontecer. Aí foi daí que eu descobri esse lado, que eu falei, nossa, eu não sabia que era assim. É descobrir. Nossa, vou aproveitar pra gente falar do nosso patrocinador de hoje, que é o Fatal Moda. Depois eu quero que você me conte se você chegou a experimentar, anunciar em sites. O Fatal Moda é uma plataforma maior do Brasil, né? Plataforma de acompanhantes, a maior e mais segura do Brasil. Ela cobre todo o território nacional. E ela tem uma segurança que protege contra perfis fakes e duplicados. A gente tá com o QR Code aí, né? Aparece o QR Code, pra quem tá assistindo, o Proza. E o QR Code direciona pro canal do YouTube deles, do Fatal Moda, que lá vocês vão poder se informar mais a respeito da plataforma. E se você quiser conhecer as acompanhantes que estão lá, aí você pode acessar fatalmodel.com e ver quais são as meninas que tem lá. Temos meninas, meninos, né? Trans também. Assim, aproveita pra conhecer a plataforma. Você já anunciou? Já. Insights? Eu não tenho anúncio até hoje, mas eu não consigo dar conta, realmente. Não dá pra dar conta. E vamos dizer que em 2014, que foi meio que... Eu estou cansada de transar. Foi mais ou menos o final de 2014, nessa época. Falei, gente, eu não aguento mais transar. Eu fui pra festas eletrônicas, assim. Tipo, eu fui descansar no mundo da eletrônica. Eu fiquei dois anos... Descansar? Descansando. No mundo da eletrônica. Isso. Sendo tipo assim... Que é eletrônica, né? É pesado. Mas, assim, a convite de uma amiga, assim, ela... Ai, vamos curtir uma festa. Eu quero conhecer uma eletrônica. E eu, como nunca vivi a minha vida, porque mal eu me tornei mulher, eu casei. Eu nunca fui de ficar saindo. A família nunca foi de ficar... Ai, vai, viaja com as amigas, amigos. A família nunca teve essa liberação, assim, na minha infância e tal. Então, eu não vivi nada, nada, nada. Eu não curti nada na minha adolescência, vamos dizer assim. Então, a eletrônica foi um resgate da minha adolescência e foi um descanso dos sexos, porque realmente eu estava bem cansada mesmo. Então, eu comecei, assim, em outubro de 2014...